Fala galera, PH Castro aqui E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um freestyle Aqui na parte de trás do corte americano Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal Já clica aqui ó Já se inscreva, já deixa seu like Porque o vídeo tá bravo demais Então é isso, já se inscreveu? Já deixou seu like? Então, bora pro vídeo E pra fazer o freestyle aqui na parte de trás O nosso risco, eu vou aproveitar Essa cicatriz aqui que ele tem E já vou iniciar o risco dela Vou ir marcando aqui ó, com a máquina de acabamento Primeiro Vou subir aqui ó Só com a pontinha da lâmina Trazendo esse Aproveitar a cicatriz e fazer um risco subindo aqui Trazer esse risco Até aqui mais ou menos Aqui tá bom Vim acertando ele Subir um pouquinho Mais pra deixar ele mais fino na ponta E agora eu vou fazer Um risco descendo reto aqui ó Vou usar a lâmina inteira Pra fazer esse risco Esticar bem aqui ó Vim acertando Acho que assim tá bom E agora Terminar de acertar aqui Já vou puxar um risco O risco pra cima E depois vou fazer esse risco Meio que dando uma volta assim ó Curvando pra baixo Vou pegar aqui ó Vou utilizar somente a pontinha da lâmina Pra fazer O meu risco Pra fazer essa curva ó Sempre usar só a pontinha da lâmina Pra facilitar Até aqui ó O nosso freestyle ele já tá assim ó A gente aproveitou aqui No caso aproveitei a cicatriz Subi o risco Desci reto E fiz uma curva voltada pra baixo E agora a gente já vai pra melhor parte Do nosso freestyle Aqui na ponta desse risco A gente vai tá fazendo Um coraçãozinho partido E pra começar a fazer Esse coração partido A gente vai fazer o esboço Primeiro Da parte onde ele é Partido assim ó A gente vai começar fazendo A parte de dentro do coração Então a gente já vai puxar aqui ó Um traço pra cá Depois a gente puxa um traço pra cá E depois a gente puxa um traço pra cá E aqui a gente já tem a rachadura do coração Agora é só fazer a parte de fora Pra tá completando ele Vamos pegar aqui ó A ponta da lâmina Vamos fazer esse movimento aqui ó Vou utilizar as duas pontas Pra tá fazendo esse movimento E vamos fazer primeiro Com uma parte do coração Vamos fazer aqui ó Essa volta Aí a gente já encaixa aqui na ponta Onde ele tá partido ó Fizemos uma parte aqui do coração Vou acertar um pouquinho aqui ó Fica mais bonita a volta E agora eu vou fazer a outra parte do coração Fazer a volta dele mais ou menos aqui Eu vou vir aqui ó Encaixar Com a outra parte Onde ele também Vai encaixar aqui ó Com essa ponta E agora eu venho moldando aqui Com a máquina de acabamento ó Pra deixar O mais parecido possível Com o coração partido mesmo Primeiro eu faço sempre o esboço Do que eu quero Depois eu venho modelando Com a máquina de acabamento Pra deixar mais parecido Agora eu vou borrifar um pouco de água aqui ó Nesse risco E agora eu vou vir acertando com a lâmina Eu vou Começar a acertar os riscos aqui ó Passando a lâmina Com muito cuidado Pra não estragar o que eu já fiz O que eu acertei com a máquina de acabamento Eu só vou vir passando por cima ó Do que eu já fiz com a máquina de acabamento antes Passando em cima aqui do meu esboço Marcando com muito cuidado Aqui ó Mesma coisa Quando eu for fazer essas curvas aqui ó Assim como eu utilizei a pontinha da máquina de acabamento Eu vou usar a pontinha da lâmina também Facilita na hora de estar fazendo essas curvas Ou círculos Acertando aqui agora ó Esse risco aqui dentro Do coração Agora eu vou vir aqui ó A pontinha da lâmina igual eu falei Aqui a mesma coisa Agora eu vou usar a outra ponta da lâmina ó Pra fazer essa parte de baixo E depois de acertar alguns detalhes com a lâmina Esse aí foi o resultado ó Do nosso freestyle com o coração partido No corte americano O corte ficou lindo demais Ficou top rapaziada E aí